Música Nessa semana nós lemos a paraxá Hayei Sará. A paraxá começa falando justamente do falecimento da nossa matriarca Sará e Avraham Avinu, o seu marido, ele vai procurar um lugar para fazer o enterro. Ele quer enterrar ela na Mearata Marpelá, é uma caverna que espiritualmente tinha um valor muito grande e essa caverna, Mearata Marpelá, está dentro das terras que pertencem a um homem chamado Efron, que era do povo dos Rititas. Então ele vai procurar o Efron no meio de toda a população e fala, olha, eu gostaria de comprar essa terra para poder enterrar a minha querida esposa, então por favor, o dono da terra, eu quero pagar por essa terra. O Efron se levanta no meio de todo mundo, falou, a terra é minha, mas Deus me livre, não quero cobrar nada, a terra é de presente para você, pode pegar a terra e enterrar a sua esposa. Avraham insiste, fala, não, de jeito nenhum, por favor, eu insisto, eu quero pagar. E o Efron fala, tá bom, entre eu e você, amigos, pessoas queridas, só 400 moedas. Então os nossos sábios falam, 400 moedas é um valor absurdo, um valor completamente injusto, abusivo, que ele está cobrando, como que está aproveitando que o Avraham quer enterrar a sua esposa, então ele vai aproveitar para cobrar um valor absurdo. Mas aqui tem uma grande pergunta, olha que diferença, ele começou oferecendo de graça e de repente ele vai para o outro extremo e ele cobra um valor absurdo. Então o que aconteceu com o Efron, que de repente ele sai de um grande tzadí, com uma pessoa muito boa e se transforma em uma pessoa perversa? A resposta é que o ser humano é composto por duas partes, a gente tem uma parte física que se assemelha até a parte física dos animais e a gente tem um lado espiritual, um lado elevado e a gente está numa constante luta entre o lado espiritual e o lado material, qual é o nosso trabalho nesse mundo? Justamente que o espiritual, ele consiga ter controle sobre o nosso lado material, que esse animal que a gente tem, ele esteja sob controle. Os nossos sábios, eles comparam isso com o cavalo e o cavaleiro. A nossa alma é o cavaleiro e o nosso corpo é o cavalo, então o cavaleiro tem que estar no controle, o cavaleiro tem que levar o cavalo para onde ele quer, óbvio, tem que dar comida, tem que dar água, tem que tratar bem, a gente tem que cuidar do nosso corpo, mas o controle tem que ser da nossa alma. Isso não é uma coisa fácil, isso precisa de muito esforço, isso precisa de reflexão, isso precisa de um trabalho para a nossa alma conseguir controlar o nosso corpo. Infelizmente, o que a gente vê muito no mundo é uma maquiagem, pessoas publicamente querem parecer que são boas pessoas, mas elas não fizeram trabalho interno e elas não conseguiram mudar de verdade, são só nos atos externos que elas querem mostrar que são boas pessoas, mas no fundo elas não conseguiram vencer de verdade as influências que têm do corpo, então o corpo acaba prevalecendo sempre que aparece algum teste, aí a pessoa se comporta, infelizmente, como um animal. Uma das maiores provas que isso é verdade aconteceu com os nazistas, olha que incrível uma cena que o Spielberg, ele quis colocar no filme A Lista de Schindler, os nazistas estão matando, eles estão entrando nos prédios, estão assassinando homens, mulheres, crianças inocentes, e de repente tem uma cena incrível que o Spielberg, ele quis mostrar para a gente, tem os nazistas estão lá assassinando, eles começam a escutar alguém tocando piano, então eles entram numa sala, está lá um general nazista, ele está tocando piano, e um soldado vira para o outro e fala, é Bach? Não, não, é Mozart. Olha o que o filme está transmitindo para a gente, um nazista que está matando, que está assassinando, mas olha que pessoa fina, que pessoa culta, ele sabe, é Mozart, é Bach, música clássica, e assim, infelizmente, os alemães, os nazistas, eles se comportaram na época da Segunda Guerra Mundial. Então, existe um teste muito fácil para a gente saber quando de verdade a pessoa se transformou numa pessoa melhor, ele conseguiu dominar o seu lado animal, ou quando é simplesmente uma maquiagem. Aconteceu na época do Rambam, o Maimonides, teve uma discussão entre os sábios egípcios e o Rambam, se é possível transformar um animal num gentleman, num ser humano, alguém de comportamento exemplar. O Rambam, ele falava de jeito nenhum, um animal sempre vai ser um animal, aquele instinto vai estar sempre lá, você pode condicionar ele, você pode ensinar ele, treinar ele, mas o instinto animal vai estar sempre lá, e os sábios egípcios falavam, de jeito nenhum, a gente vai provar que a gente pode transformar um animal para ele ter um comportamento de um ser humano. E assim, por muitos meses, eles treinaram um gato para o gato se comportar como um ser humano, e foram fazer uma apresentação na frente de todo mundo, uma maneira de humilhar o Rambam, mostrar que o Rambam estava errado. Teve uma grande festa, o gato entrou com uma bandeja nas costas, ele ia servindo para as pessoas, diante de cada convidado, ele se curvava honrando cada pessoa, permitia que a pessoa pegasse a comida da bandeja, e parecia realmente que os sábios egípcios, eles tinham vencido o grande Rambam. Mas no meio da festa, o gato está lá se comportando como um gentleman, até que o Rambam, ele tira uma caixinha do bolso, nessa caixinha ele tira um rato. Quando o gato vê aquele rato, ele perde a cabeça, voa comida, bebida para todos os lados, e o gato esquece aquele comportamento bonito dele e volta a ser um animal, o instinto venceu ele. Assim também aconteceu com Efron. Efron, ele não tinha feito um trabalho interno, ele não tinha se esforçado para se transformar em uma pessoa melhor, era simplesmente uma maquiagem, na frente de todo mundo, não, por favor, Avraham, pega de graça, é seu. Mas Avraham mostrou o ratinho para o gato, Avraham falou, não, não, eu tenho dinheiro, eu quero pagar. Nessa hora, a maquiagem caiu, o Efron voltou a ser quem ele era de verdade e cobrou 400 moedas, um preço absurdo, um preço abusivo. A gente tem que saber que a única maneira da gente mudar de verdade é através do trabalho e isso, quem ajuda a gente são as mitzvot da Torá. As mitzvot vão dando para o ser humano autocontrole, a gente vai aprendendo a dominar, a controlar, a canalizar as nossas vontades, os nossos desejos. Por exemplo, a pessoa acabou de comer uma carne gostosa no almoço e ele abre a geladeira, uau! Tem um bolo de doce de leite, ele está com muita vontade de comer, mas ele sabe que ele não pode comer, ele tem que esperar seis horas, por seis horas ele vai trabalhar o instinto dele, a vontade dele, ele vai vencer o lado espiritual, vai vencer o seu lado material, é só com muito trabalho, não adianta uma maquiagem, só por fora, só para mostrar para os outros, precisa um trabalho interno, só a gente estudando, a gente praticando a Torá e a cada dia refletindo, mudando, melhorando, que com certeza a gente vai virar um ser humano de verdade. Shabbat shalom. Shabbat shalom.